Imagina uma profissão na qual você toma café da manhã nas Ilhas Maldivas e janta no Burj Khalifa e ainda ganha 10 mil dólares por fazer isso. Imagina uma profissão na qual você não tem chefe. E pra melhorar, você diz os seus horários e até os dias que você quer trabalhar. Sim, essa profissão existe. Eles são day traders. Esse daí é o BNF, é um dos maiores traders do Japão. Esse cara fez 12 bilhões em 16 minutos. Esse aí é o Michael Burry, o cara que em 2008 fez mais de 100 milhões na crise do subprime. E caso você pense, nossa, mas que é algo incrível, e como é que isso nunca ficou conhecido? Isso virou até filme. Procura ver o filme A Grande Aposta. O mercado financeiro é o lugar na qual você pode fazer 10 mil dólares virar mais de 1 milhão de dólares em menos de um ano. E isso nem foi forma de expressão. Larry Williams fez 11.376% em menos de um ano. Mas sabe o que é realmente bizarro de tudo isso? É o fato de eu estar pegando 3 grandes traders que estão entre os maiores traders do mundo, que seriam o tipo equivalente a um Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, só que do mercado financeiro e usando como regra para dizer que qualquer pessoa conseguirá ganhar dinheiro rápido e fácil. Eu não estou dizendo que não dá para ganhar dinheiro com o mercado financeiro. A minha principal fonte de renda é o mercado financeiro. O que eu estou te falando é que existe muita farsa por trás disso. E é exatamente do que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou te falar toda a verdade sobre a farsa do day trade. Ok, mas por que o nome é day trade? Como você percebeu, a pronúncia está em inglês. Mas com a sua pronúncia correta, day trading significa negociação no dia ou negociação do dia. Para ficar mais fácil a sua compreensão, a palavra day tem a ver com dia, pois palavras como por exemplo today significa hoje, everyday significa todos os dias e apenas day significa dia. E já trading significa negociação. Então quando você vai em uma loja e você conversa com o vendedor qual o melhor preço para você comprar o seu celular pedindo desconto, você está negociando o preço naquele dia. Você está fazendo um trade naquele dia, um day trade. Então day trade não é um tipo de operação, mas sim o tempo que leva para fazer aquela operação. Por exemplo, o Breno Perrucho do canal Jovens de Negócios, ele ensina a fazer buy and hold. Buy, comprar, hold, segurar, ou seja, você compra uma ação e não vende. Quem faz buy and hold faz análise fundamentalista, ou seja, ele compra as ações à base de fundamentos, pois ele quer ganhar na prática através dos dividendos, pois ele será um dos donos da empresa. Mas quem faz buy and hold pensa em ganhar esse dinheiro para aposentadoria como renda passiva, ou seja, puramente investimento e não como trabalho. Então como você entendeu, day trade tem a ver com a negociação do dia, mas você pode operar em semanas, em meses, e isso também tem nome. Se você quiser ficar com as ações ali até morrer, isso se chama buy and hold. Caso você queira fazer um trade longo para ganhar em bastante tempo, se chama swing trade. Caso você apenas queira ficar posicionado, mas não um tempo tão longo, talvez algumas semanas, se chama position trade. Caso você queira comprar e vender a ação no mesmo dia, se chama day trade. Mas você não precisa ficar duas horas comprado naquela ação. Se apenas dois minutos você já está ganhando 50 reais, você pode sair da operação, certo? Quem faz isso se chama scalpers. E estão até criando uma nova que se chama sniper scalper, que é tipo um trader com ejaculação precoce. Lembra que eu falei de ganhar 10 reais em dois minutos? Então, isso seria se você estivesse operando mini dólar na B3. Mas existem diferentes modalidades para você operar. Não apenas B3, tem forex, tem opções binárias, que se é cassino, cai fora. Você pode operar no mercado norte-americano, como por exemplo, SP500. Você pode operar opções de ações, você pode operar criptomoedas e por aí vai. E dentro dessas modalidades, você pode operar vários tipos de ativos, como commodities, ações, índices, opções de ações e por aí vai. Lembra que eu te falei que o Breno Perruxo compra ou vende alguma ação de acordo com os princípios da empresa na qual ele está investindo? Por isso se chama análise fundamentalista. Então, quem faz swing trade, position trade ou day trade, ele não está nem aí para isso. O que importa para ele é o seguinte, ele vai entrar na operação comprado, ou seja, ele ganha dinheiro se o gráfico subir, ele vai entrar e o gráfico realmente vai subir. Ele precisa analisar de um jeito que o gráfico ande na direção que ele fez a operação. Então, as maneiras mais comuns de operações da grande maioria dos vendedores de curso que tem por aí são as seguintes. Price Action, Análise Técnica e Tape Reading. E em 90% desses cursos, o que você vai aprender é o seguinte, leitura de candles, fibonacci, ondas de élite. E para quem vai estudar tape reading ou leitura de fita, que é a mesma coisa, ele vai estudar book de ofertas, times and trade, super dom, entre coisas do tipo. E daí, muitos vendedores de curso falaram que um dos alunos deles foi, por exemplo, mil reais virar dez mil reais em três meses. Isso é impossível. Lembra que eu te falei do Larry Williams, que é um dos maiores traders do mundo? Cara, ele ganhou a Copa do Mundo dos traders com a sua rentabilidade de mais de 10 mil por cento. Ou seja, ele realmente fez 10 mil dólares virar mais de um milhão de dólares em menos de um ano. Mas o ponto é que isso já faz vários anos e o seu recorde nunca foi batido. E para você entender melhor o que eu estou falando, vamos só trocar os números. Se Larry Williams estivesse operando com 10 milhões de dólares, ele teria feito um bilhão de dólares. Ou seja, essa rentabilidade que o Larry fez, se formos considerar em alguns anos, seria mais ou menos o seguinte. 10 mil iria para um milhão no primeiro ano, um milhão iria para cem milhões no segundo ano, e cem milhões iria para um bilhão no terceiro ano. E eu nem preciso te falar que em cinco anos ele não só seria o homem mais rico de toda a história da humanidade, como provavelmente toda a humanidade estaria totalmente endividada devendo dinheiro para ele. Então, o Larry Williams teve essa rentabilidade específica em um ano específico na qual o mercado estava favorável com o seu tipo de operação. O Michael Burry ganhou daquele jeito porque foi na crise de 2008. E o BNF é um trader totalmente reservado que come miojo no almoço. E aqui eu preciso enfatizar algo que é muito importante. O Larry Williams estava com 10 mil dólares para fazer a operação. Ele não estava com 100 reais. O Michael Burry, ele colocou mais de 1 milhão de dólares para ter tirado mais de 100 milhões. Ele não colocou 100 reais. E o mesmo BNF que fez 12 bilhões em 16 minutos, é o mesmo cara que também tem perdas de 50, de 100 milhões. Ou seja, para ganhar dinheiro em grande escala no mercado financeiro, você também tem que ter muito dinheiro. Então, o que eu estou afirmando é que esses depoimentos de alunos de vendedores de curso que fez 100 reais virar 74 mil, mas nem fudendo que ele fez isso. Porque se ele realmente fez esse resultado, esse cara em menos de 3 anos será trilionário e o mais rico do mundo. E até o momento eu ainda não ouvi falar de nenhum desse que ficou trilionário. E aqui eu te lanço um desafio. Se você me provar que faz mil reais virar um milhão, eu mesmo te dou um milhão do meu bolso. Mas primeiro você vai ter que pegar os meus mil reais e transformá-lo em um milhão. Não, quer saber? Eu te dou 10 milhões de reais, mas primeiro você vai ter que fazer os meus mil reais virar um milhão. Ok, agora que você entendeu a lógica, eu vou te explicar a farsa que existe por trás do day trade. Em uma geração que acompanha Instagram, TikTok e vídeos de Mia Khalifa, uma promessa como invista mil reais todo mês e em 30 anos você fará o seu primeiro milhão, não é algo muito interessante. Até porque quem é que tem mil reais para investir todos os meses? Mais uma promessa de você com 100 reais já consegue operar day trade. E esse meu aluno aqui fez 100 reais virar 74 mil em 3 meses? Isso sim é interessante. Isso até virou uma matéria chamada parece cocaína, mas é day trade. Pois o day trade realmente vicia. Então os caras não ganham dinheiro em grande maioria operando o mercado financeiro, mas vendendo o curso. Só que eles ganham muito mais do que você pensa. Um dos mais famosos, ele tem mais de 60 mil alunos. Outro, mais de 30 mil alunos. E um que é bem vagabundo assim, ainda precisa melhorar muito, só conseguiu até hoje 500 alunos. Mas todos eles vendem cursos que custam mais de mil reais. Ou seja, somente esse cara fracote que tem apenas 500 alunos já conseguiu mais de 500 mil reais vendendo seu curso. E eu falei de cursos porque é o mais comum, mas eles também ganham com mentoria, sala de sinais, indicadores e até com robôs que foi feito para tomar o teu dinheiro. E quando você perder todo o seu dinheiro, eles dirão que você não soube gerenciar o seu risco, que operou alavancado ou qualquer desculpa do tipo. Os maiores traders do mundo não estão nem na internet, imagina vendendo cursos. E caso você queira entender o operacional desses grandes traders, na verdade eu já fiz um vídeo sobre eles. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico tudo bem em detalhe. Então vai lá, agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho